Eu já disse, eu vou ficar com 95% do dinheiro da casa Mas aonde já se viu isso? Eu vou ficar com 50% e você com 50% De jeito nenhum, quem vai ficar sou eu, até porque eu vou ficar com as duas crianças Mas quem foi que falou pra você que você vai ficar com as duas crianças? Eu vou ficar com um e você fica com o outro Mas de jeito nenhum, isso não é justo, as crianças tem que ficar com a mãe Ah não, 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 quem falou isso? As crianças vai ficar com uma com o pai e a outra com a mãe Mas por que você tá fazendo isso? Eu tenho certeza que você só tá fazendo isso pra me provocar Você trabalha o dia todo, você não tem tempo de cuidar das crianças De maneira nenhuma, você também vive trabalhando, fazendo academia e as suas coisas Olha, não tenho o que discutir, o advogado falou que nós temos que dividir tudo Então vamos dividir as crianças também Olha só, Rafaela, eu falei pra você, eu acho que não tem jeito, nossos pais não se amam mais E eles vão acabar se separando de verdade Isaac, você não tá percebendo não? Eles vão acabar se separando não Eles já estão separados, olha lá, cada um colocou as suas malas em carros diferentes Eles venderam a nossa casa e está tudo vazio, eles estão se separando Ai, eu gosto tanto dessa casa, todos os momentos felizes Nós passamos aqui, desde quando a gente era bem pequenininho Ai, o que vai ser da gente, irmã? Mas vamos agora, vai que eles estão chamando a gente Antes que eles fiquem mais bravos do que já estão Vamos, vamos, espero que dê tudo certo, né? É você, foi a culpa sua É culpa sua Mamãe, eu vou ficar com quem? Com você ou com o papai? É sim, a gente quer saber, pra que casa a gente vai? Olha só É, vocês vão pra minha casa, crianças pra minha Não, não, nós vamos ficar todos juntos, só sua mãe que vai pra outra casa Mas de jeito nenhum, mas que história é essa de todos juntos? De jeito nenhum Olha só, vamos fazer o seguinte então, cada um fica com um dos filhos uma semana Dessa vez eu vou ficar com o Isaac Ai, tudo bem então, então eu vou ficar com a Rafaela Rafaela, vamos lá, vai meu amor, vai ser muito legal, vai ser só as mulheres A gente vai fazer muitas coisas juntas Oh, e nós vamos fazer muitas coisas juntas também Isaac, nós vamos assistir futebol, a gente vai brincar, vai fazer muitas coisas Ai, tá bom papai Ah é, vocês estão pensando em se divertir? Acabei de mudar de ideia O Isaac vai passar essa primeira semana comigo Ah, tá vendo só como você só quer me irritar? Mas tudo bem, eu vou ficar com a Rafaela essa semana E a semana que vem eu fico com você, tá bom filhão? Mas por que é que vocês estão fazendo isso, gente? Por que vocês não se entendem? Ah, não dá jeito mais, filha, nós não nos entendemos Nós pensamos em coisas diferentes O seu pai resolveu vender a casa sem me comunicar Você acredita numa coisa dessas? Não, não é nada disso, eu falei pra você que eu queria ir pro campo E eu falei pra você que eu queria ir pra praia Mas gente, não é por causa disso que vocês estão se separando, não é mesmo? É porque na verdade vocês só vivem brigando, um implicando com o outro Isso é muito triste E se uma semana eu vou ficar com a mamãe e outra semana eu vou ficar com o papai Quando é que eu vou ficar com a minha irmã? Crianças, não se preocupem Vocês vão se ver na escola todos os dias Vocês esqueceram que vocês estudam no mesmo lugar? É isso mesmo E no final de semana a gente faz as trocas Então vamos, vamos lá Isaac, entra, entra pro carro, vai Isaac Tá bom Tá bom, tchau irmãozinho Tchau Você tem saudades, tá? Vamos, Rafaela, entra no carro Vai ser muito divertido nossa semana Tá bom Tchau filha, vai com Deus Qualquer coisa você me liga, tá bom meu amor? Tá bom mamãe, tchau E você, passa bem, passa bem E você também, viu? Passar bem Mas que absurdo Papai, mas aqui tá muito afastado da cidade Como é que o senhor vai fazer pra me levar pra escola todos os dias? Não se preocupe filha Eu cuido disso Eu vou te levar antes de estar indo pro trabalho Olha só que lugar legal E essa casa maravilhosa Eu consegui alugar pelo preço muito bom É bonita mesmo Mas eu tô triste do mesmo jeito Porque não adianta ter uma casa bonita E ficar longe do meu irmãozinho Isaac E também da mamãe, não é mesmo? Ah filha, para de reclamar Vai ser tudo mil maravilhas E olha, pra você ficar feliz Eu vou comprar um potão de sorvete Pra gente comemorar Tá bom Comemorar o que, hein pai? Acabou de se separar da mamãe Comemorar a nossa liberdade Porque agora não vai ter ninguém me enchendo Vem Olha, eu coloquei essas decorações aqui Pra gente comemorar já o Halloween Tá bonita mesmo, hein Papai Mas que casa legal O que que tem aqui dentro? Então filha, aqui eu fiz esse hall aqui de entrada Com os meus troféus, né Porque eu sou campeão no hipismo Eu trabalho Eu gosto de cuidar de cavalos Essas coisas Então eu coloquei aqui essas partes Tipo uma cocheira Que legal, papai Muito bonita mesmo É Até que eu gostei daqui Talvez não seja uma má ideia Você e a mamãe morando em casas diferentes Eu e o Isaac Vamos ter duas casas É, isso mesmo Tá vendo só Você já começou a olhar pelo lado positivo Aham Pai, mas cadê a televisão daqui? Como é que eu vou assistir descer? Filha, televisão Aqui é o campo, filha Você tem que aproveitar o ar puro O ar fresco da montanha Vem ver aqui o quarto aqui em cima Tá, peraí Peraí Tem alguma coisa aqui É o banheiro Ah, não Não gostei do banheiro não É muito pequenininho Filha, isso não é um banheiro? Será que a água sai direitinho? Isso é um lavabo, filha Eu vou te mostrar direito Essa casa aqui é espetacular Tá bom E onde é que eu vou dormir então? Aqui, nesse quarto aqui, filha Ai, que lindo Olha só Pai, já vem uma penteadeira Essa penteadeira é pra mim? É pra você, filhinha Tá vendo? Eu pensei em tudo Que legal, pai Eu adorei Eu sabia que você ia gostar, filha E quando o seu irmão vier Ele vai Eu vou colocar aqui, ó Um negócio de videogame pra ele Vai todo mundo ficar feliz Tá Mas uma dúvida Aqui só tem uma cama Como é que a gente vai dormir aqui? Onde que o senhor vai dormir, hein? Ah, filha Eu vou dormir Peraí que eu ainda não pensei nisso aqui, né? É porque eu também não tenho aquele dinheiro todo, né, filha? Então eu tive que alugar aqui essa casa Puxa vida, essa casa não tem E o senhor comprou uma casa com seis cadeiras Pra quê? Se vai ser só você e mais uma pessoa Filha, não me faz pergunta difícil, não É quando vieram os amigos, tá? Eu vou colocar pra mim uma cama Eu vou dormir no sofá mesmo E tem alguma coisa nessa geladeira pra comer já, papai? Porque eu tô morrendo de fome Meu Deus, menina Ai, tem Coca-Cola Ai, que delícia Coca-Cola Olha, meu papai A mamãe não deixava eu tomar Coca-Cola todos os dias, não Eu deixo, filha Pode tomar Pode tomar todos os dias Se você quiser Ai, já tem sorvete Que delícia, papai Muito obrigada Tá vendo só, filha Você vai gostar muito Embora o papai tenha aqui essa aparência aqui de urbano, né? Eu gosto muito do campo, do ar fresco Apesar Olha, eu vou até trocar de roupa Vou colocar uma roupa que combina mais com isso daqui Eu vou ligar agora mesmo pro Isaac E vou contar pra ele que a gente tá numa casa super legal Fala que tá muito divertido aqui, tá, filha? Fala que é o melhor lugar do mundo Fala pra ele vir junto com você É só ele insistir que a sua mãe vai acabar deixando Tá bom, papai Vem logo, Isaac Para de reclamar, filho Eu tô indo É que essa escada aqui tá me deixando cansada Essa mochila tá pesada Ai, menino do céu, viu? Já tá reclamando Não faz nada e reclama Olha só o apartamento que a mamãe alugou pra gente Eu não tô gostando Eu gosto de morar lá onde a gente morava Filho, mas não dá Olha, a mamãe e o papai venderam aquela casa, tá bom? Infelizmente a gente vai ter que dividir Porque eu acho que eu tinha que ficar com a maior parte E aí cada um se mudou pro lugar que acha melhor Olha só, eu não tô gostando Porque ali tem um shopping que tem uma cabeça assustadora de Halloween Eu tenho medo Mas aquilo ali é um boneco, é brincadeira É porque tá chegando o Halloween E a cidade tá toda decorada de Halloween, filho Ai, eu também não gostei desse banheiro Ele é muito preto Ai, por quê, hein? Depois a gente pinta de azul O que você acha? Puxa vida, mas tem uma televisão muito grande Aham, olha só A gente pode colocar o teu desenho preferido aqui Ah, então eu vou poder assistir Vivi Genguel? Claro que vai Todos os dias, às 11h45 Eu vou assistir também, já que toca nessa televisão E vou assistir também o Roger Blanc Aham, os melhores canais Ah, deixa eu ver aqui Eu já tô começando a gostar Peraí, onde que é mesmo? Ah, é aqui Mãe, aqui vai ser o meu quarto? Não, aqui vai ser o quarto da mamãe Mas essa beliche aqui, mamãe Olha, eu quero dormir aqui Porque senão eu vou ficar com medo daquela cabeça gigante É, filho Eu mandei colocar essa beliche aí Porque eu pensei que você e a sua irmã iam ficar aqui comigo, né? Mas infelizmente, né? O seu pai inventou de ficar com um a cada semana Mas olha... É, essa parte eu não gostei É porque eu fiquei com saudade da minha irmã Tudo bem, mas vocês vão se ver todos os dias De segunda a sexta na escola E essa aqui vai ser a cama da mamãe, tá bom? Ah, tá bom Eu não vejo a hora de chegar logo segunda-feira Pra ver a minha irmã na escola Ai, meu Deus, viu? Espero que ele fique adaptado logo E o que tem aqui desse lado? Ah, aí tem outro quarto Mas eu não vou dormir aqui Eu quero dormir lá no outro quarto Junto com você e com a sua irmã Ah, mamãe, olha só Esse quarto aqui também precisa do beijo É melhor porque Esse quarto aqui não tem nenhuma caveira olhando pra mim É, mas o outro quarto é bem maior Por isso eu mandei colocar o beliche lá, filho Pra gente dormir juntos Ah, tá bom, tá bom Eu não gostei dessa casa Ah, olha só Vamos parar de malcriação E vamos fazer um lanchinho A mamãe já deixou algumas coisas aqui na geladeira Ah, tem computador aqui também Uhum, tem Você quer pizza, filho? A pizza na geladeira? Sim, olha só que maravilha Ah, ainda não tem forno aqui Esse forno micro-ondas não tá funcionando Então a mamãe colocou na geladeira mesmo Ah, tá bom, mamãe Eu vou comer então Mas onde será que está essa menina? Eu já falei pra ela Que nós temos que sair pelo menos meia hora antes Senão vamos chegar atrasados Rafaela, cadê você, menina? Calma, papai É que eu tava terminando de fazer minha maquiagem Ah, mas o que que é isso? Puxa vida Eu tinha esquecido que vai ser Halloween hoje na escola Aham Na verdade, a semana toda A semana toda a gente pode ir de fantasia de Halloween Ah, por isso que você tava demorando, né? Deve dar um mau trabalho pra colocar esse monte de bugiganga Ah Mas agora vamos Você já tomou café, né? Já, já tomei café E também tô levando o dinheiro que você me deu ontem à noite Ah, tá, tudo bem, filha Vai lá E fala pro seu irmão que o papai tá morrendo de saudade dele Vê, pergunta se ele não quer vir pra cá depois da escola Tá bom, eu posso perguntar Mas eu acho que a mamãe não vai deixar não, papai Ah, ainda bem que você já conhece Você pode tirar as malas do carro? Ah, puxa vida Acabei de esquecer Desde ontem Eu sabia que tinha esquecido E o pior é que choveu e tá tudo molhado Se fosse a mamãe Ela não teria deixado você esquecer de jeito nenhum, hein? Ó, vamos falar uma regra É proibido ficar falando de mamãe, tá bom? Mas eu acho que você tá sentindo falta dela Ah, você tá falando isso só porque o meu terno tá amassado Porque eu esqueci de colocar as malas pra dentro Tudo bem E outra, você nem escovou os dentes hoje A mamãe sempre lembrava de pra você escovar É, como assim não escoveu o dente, filha? Eu escovei o dente sim A mesa já está pronta Preparei o bolo preferido das crianças Aonde será que dá todo mundo, hein? Pessoal, vamos tomar café Mamãe, mamãe Da minha janela dá pra olhar e escola Ah não, o monstro Sai daqui, monstro Sai daqui Mamãe, sou eu? Tá ficando maluca, hein? Isaac? É a voz do meu filho Você pegou meu filho, seu monstro? Mãe, sou eu? Você esqueceu que hoje é o dia do Halloween na escola? Ai, meu Deus do céu Que susto, filho Eu esqueci sim A minha cabeça tava tão avoada Que eu esqueci que eu mesmo comprei essa máscara pra você Ah, olha só Tô levando meu pautinho aqui de doces Tá, podia fazer de cana na escola Tá bom, agora senta aí Vamos tomar café A mamãe já preparou o café Quatro cadeiras aqui, hein? Ai, meu Deus Minha nossa Eu esqueci Por um momento eu esqueci Que o seu pai e a sua irmã não estariam mais com a gente Acabei colocando quatro lugares Ai, olha só Tá vendo? Você acabou se arrependendo, né? Eu sabia Eu não me arrependi Não vai não, filho A gente já tá chegando na escola Ai, cuidado Ai, que absurdo Eu tô correndo, mamãe Que absurdo Ai, que absurdo Quem tava dando a ré Sem olhar pra trás Era você É, eu espero que o seu seguro Não, desce daí Tá tudo úmida Eu acho que ela não olhou o óleo aqui do motor E nem a água Deixa eu ver aqui Olha só Realmente ela não fez isso E a gasolina também Tá, olha só Não tem nada Só tá no vapor Ah, eu vou colocar gasolina Vou trocar aqui também o óleo dela E vou estar colocando água Não vou fazer isso por ela Porque ela não merece Vou fazer pelos meus filhos É, por favor Alguém aqui Enche o tanque Por favor Ei, não tem ninguém pra enche o tanque? Deixa que eu enche o tanque sozinho então É, ela não se liga em nada do carro Se eu deixar por conta dela Ela vai acabar batendo o carro Vai acabar perdendo Vão acabar roubando E ela vai tomar um prejuízo É, pronto Aqui já tá cheinho Ah, e Cara, peraí Eu acabei de lembrar As minhas malas Ai, como eu sou burro Eu deixei as malas em cima do carro Puxa vida E eu só tenho esse terno aqui pra usar E a minha filha também Só tem aquela roupinha Ai, não Não acredito Eu vou ter que ir lá Eu vou ter que devolver o carro dela, né Ai, caramba Que coisa E ela deve estar tirando sarro de mim Uma hora dessas Olha só essa decoração Que massa Nossa, tem uma caveira aqui E a decoração da escola Tá muito legal mesmo Tá até apavorante Puxa vida Você me deu o maior susto, menina Ei, peraí Eu conheço essa fantasia É igual a minha Sou eu, Isaac Sou eu Ai, irmã Nossa, que saudade de você Minha irmã Eu também tô com muita saudade de você Apesar que foi ontem, né Que a gente foi um pra cada casa Ai, é Olha, eu tenho que te contar uma coisa O papai comprou Alugou, não sei Uma casa muito legal Viu? Lá no campo E tem até uma maquiagem pra mim Lá pra usar É mesmo? Ai, a mamãe Ela alugou um apartamento No centro da cidade Mas eu não gostei, não É? Ela quis alugar ali Porque era mais perto da praia Mas só que tem uma televisão Muito legal E tem até um Um negócio de videogame Muito top, irmã Ah, entendi Mas tudo bem Semana que vem Você vai conhecer a casa do papai E eu vou conhecer a casa da mamãe É, mas eu não acho justo Porque a gente ia ter que ficar junto Não é mesmo? A gente só vai poder ficar se vendo Aqui na escola Isso não é legal Olha Eu não vou Eu nem queria falar isso Mas eu tenho que te confessar Eu tô sentindo até saudade Do Deus Por uma noite Ai, eu que tô com saudade também De você roncando a noite Parece que tem um gato Eu não ronco Eu não ronco Viu? Isso é mentira Olha, eu tenho seu pedaço de bolo Que mamãe fez ontem Ei, que morango É o de morango É, vamos pro refetório Iba Nossa, tem uma aranha aqui Meu Deus Que servos, capricharam mesmo Bem, de acordo com o que o meu filho falou Aqui é o endereço onde a mãe dele alugou E olha só o meu carro aqui Mas espera aí A mala não tá aqui em cima do carro Ai, eu tenho certeza Que aquela cabeça de vento Acabou deixando as malas aqui E foi roubada Mas ela vai ver só Já vai, já vai Mas quem será uma hora dessa Eu não passei esse endereço Pra quase ninguém Gerson? É, abre aqui essa porta Tá aberta É só você empurrar Ah, por que você deixa a porta aberta? Você sabe muito bem Que não se deve deixar as portas abertas Olha, quando você tiver a sua casa Ou quer dizer Eu sei que você já tem, né Você pode colocar as regras na sua casa Tá bom? Agora essa aqui é só a minha Ah não, mas enquanto meus filhos Estiverem morando com você Você vai ter que deixar eles protegidos Com a porta fechada Tá, tudo bem E o que você está fazendo aqui? É, olha só Você deixou as minhas malas Que estavam no meu carro Lá do lado de fora Agora eu tenho certeza Que as pessoas aqui do centro Roubaram as malas Ah, peraí, peraí Eu ouvi direito Você falou Você deixou as minhas malas lá fora Isso mesmo Quem deixou as malas em cima do carro Foi você Desde ontem É, mas eu deixei porque eu queria Porque aí eu já lavei as malas Sabe, já ficou tudo limpinha Porque choveu ontem, né E aí era só deixar agora secando Que pronto Ia ficar maravilhoso É uma técnica que eu aprendi Ia secar com a água da chuva Ia ficar muito fedida Olha aqui Por teu governo Eu peguei todas as roupas Que estavam lá Já está lavada E já está secando Tá bom? Ah, já está lavada? Sim, já está tudo lavado E cheirosinho Mas fica você sabendo Que eu não fiz isso por você Eu fiz isso pelos meus filhos Porque naquelas malas Tinha a roupa dos dois Fica você sabendo também Que eu não queria Que você fizesse isso Agora eu vou ter que Lavar tudo de novo Porque eu não quero Eu não gosto do sabão em pó Que você usa Mas você nem entende De sabão em pó Fala uma marca aí pra mim Vai Você nem sabe Qual sabão em pó Que eu uso Blocks Comfort Ah, Blocks Comfort Para com isso Ah, com certeza Você leu na embalagem Que eu uso E outra coisa Eu não quero que você Fique vindo aqui Na minha casa não Pode ficar tranquilo Que assim que as roupas Estiverem secas Eu vou mandar entregar Na sua casa E olha só É muito de nada De nada Porque eu coloquei Gasolina no carro Eu coloquei o óleo E também eu Arrumei lá também A água do nível Que ia acabar queimando Mas eu não fiz por você não Fiz pelos meus filhos Que vão precisar desse carro Se estragar Se roubarem Se bater alguma coisa Eles vão ter que andar de ônibus E eu não quero isso Mas eu sempre usei aquele carro Para levar nossas crianças Para a escola E você nunca fez isso Agora você está fazendo isso Como desculpa É não é desculpa não Vai e onde é que está As roupas Porque eu quero ir embora Sabe que o clima Dessa casa aqui Está me dando um calafio Porque tem uma caveira Aqui ó Olhando pra mim Gerson Você está todo amassado Olha só esse paletó Se o seu chefe Ver seu paletó Assim você vai acabar Sendo mandado embora É verdade Você vai ter que tirar Esse paletó Para me passar Tá tudo bem Tem alguma roupa minha Aqui Porque eu só estou com Esse aqui E outra coisa Eu precisava De uma ajuda De uma ajuda Sabe Esse microondas Não está funcionando De jeito nenhum Não está funcionando Ontem eu tive que comer Foi de safria Mas é por causa aqui Do disjuntor Que está errado Mas meu Deus do céu Você também não sabe Fazer as coisas Deixa que eu arrumo Você consegue arrumar Para mim Espera aí Que eu estou só Dando uma olhada aqui Pronto Vou arrumar aqui Para você Vou pegar aqui Um garfo Porque eu acho Que você não deve Ter aqui Nada de ferramentas Não Eu não tenho Nenhuma ferramenta Todas as ferramentas Ficaram com você Eu vou arrumar tudo aqui E aí se você puder Pegar a minha blusa lá Tá bom Espera aí Deixa eu arrumar aqui Nossa está difícil Ah Isabela Puxa vida Não tem uma outra camisa não Eu não gosto muito Dessa camiseta aqui não Ai Gerson Eu gosto muito Dessa camiseta Por isso que eu nunca Deixei você doar Para ninguém Porque eu lembro Do nosso primeiro encontro Você lembra Que você estava vestido Com ela Ah eu lembro Mas eu comia Aquela pizza E não me fez bem E aí eu acabei Ficando com um desarranjo E aí eu comecei A soltar muito Pum Eu fiquei com muita vergonha Mas é por isso mesmo Que eu não paro de rir Quando eu lembro desse dia Foi muito engraçado Não é mesmo É engraçado Para você Mas olha só Eu até que gostei Porque aquele dia Você ficou dando Tanta risada Que até saiu Coca-Cola Pelo teu nariz Nossa foi engraçado Foi foi mesmo Mas para com isso Viu Você não fica rindo De mim não Porque quando a gente Estava indo embora Você acabou caindo Na piscina da vizinha A gente pode até voltar Naquele restaurante Qualquer dia Porque é um restaurante Muito legal E faz boas lembranças Tive uma ideia Por que a gente não volta hoje A gente chama as crianças Elas vão adorar Eu acho que elas nunca foram Nesse restaurante A gente sempre falou Que ia levar elas E nunca levaram E aí a gente acabou Se separando E nem acabamos Levando elas Falando em crianças Está na hora Delas saírem da escola Peraí Eu vou ligar aqui Vou falar que a gente Vai atrasar um pouquinho Tá bom Mas a gente já está Indo buscar Ah tá Eu já vou ligar Para o restaurante Também E vou marcar Para a gente estar Indo lá Tá bom Alô filho Avisa a sua irmã Que nós já estamos Indo buscar vocês Nós É Na verdade sim É eu e o seu pai Tá A gente está indo Vai atrasar 5 minutinhos Alô Poderia reservar 4 mesas Sim Olha Uma mesa Não 4 mesas não 4 cadeiras e uma mesa Porque hoje é um dia especial Eu estou indo levar A minha namorada Quer dizer A minha esposa Que eu conheci Aí nesse restaurante Sabe Estou levando meus filhos também A minha esposa É Mas a gente não tinha Não Eu acho que a gente não tinha Eu não sei viver sem você Ai eu também não sei viver sem você Então vamos parar com essa bobeira E olha só A gente pode ir morar lá no rancho né Todo mundo junto Ah não No rancho não Na cidade Na cidade Ah já sei A gente pode alugar uma casa Que fica bem no meio Fica no meio ali Entre a fazenda e a cidade Pode ser Boa ideia Boa ideia E vamos então Vamos buscar as crianças Elas vão ficar muito felizes Com a novidade E a gente vai com que carro Ah peraí Vamos Nós vamos ter que levar os dois carros né Porque a gente vai ter que procurar uma casa agora No meio da cidade Ah não tem problema Vamos com um carro só então Vamos com o seu Depois a gente busca aqui o meu É vamos lá Ai eu fiquei tão feliz E as crianças vão ficar mais felizes ainda Peraí A escola é por aqui? Ah é por aqui mesmo É só você virar agora Rafa Rafa Tem uma ótima notícia O que foi? A mamãe e o papai Tá vindo buscar nós dois Eu já sei né Ô O papai tá vindo me buscar E a mamãe vai buscar você Não Tá vindo buscar nós dois Como assim? Como assim? Os dois tá vindo juntos? Eu sei lá Mas olha só o carro da mamãe e do papai Tá vindo aqui É mesmo Será que eles estão Eles estão juntos no mesmo carro? Tomara que eles não estejam brigando É se eu não estiver brigando né Ai minha nossa Filho Filha Oi crianças Tudo bem com vocês? Ai a mamãe e papai Pode ser que vocês fizeram as pazes? Vocês estão com cara de bem felizes Ah sim sim Olha o papai viu que não pode viver sem a mamãe E a mamãe também viu que não pode viver sem o papai E sem vocês também Não é meus amores? Ah é verdade Foi a maior burrice que a gente fez A família tem que ficar toda junta Puxa Puxa vida Eu tô muito feliz Muito feliz mesmo Mas vamos lá Agora nós vamos ir para um restaurante Onde o papai e a mamãe se conheceu Vocês vão adorar Vocês vão adorar Lá tem playground Vem gente Entra Vamos crianças Entrem no carro Vamos irmão Isso foi bom pra gente ver Como a família é importante Eu nunca mais quero sair de perto de vocês Vamos crianças Vamos Vamos Eba A gente pode ir com essa fantasia? Ah claro que pode Eles também estão com tema de Halloween Gerson Você fez essa reserva pra que horário? Ah é Eu fiz pra agora mesmo Hora do almoço Ah então tá bom Vamos almoçar fora família E depois a gente vai comprar um apartamento novo Que na verdade a gente já escolheu Né Gerson? Ah é verdade Olha o carrinho da mamãe ali Depois a gente busca